É o relato do ouvinte dizendo que a Europuru é a rádio do povo, FM 102.5 AM 1170. Mais notícia chegando, mais uma que fecha o bloco, mais um bloco fechando, encerrando aqui no seu comando da madrugada. Notícia da região, hein? Bombeiro salva criança de oito dias lá no município de Ibirubá, hein? Lá perto da minha cidade natal, Selba, né? Vamos lá ampliar mais esta notícia. Informação Eram 19 horas e 11 minutos de sexta-feira, 13, ontem, né? Quando o telefone do Corpo de Bombeiros de Ibirubá recebeu um chamado de emergência. Do outro lado da linha, uma mãe, identificada apenas como Daniela, pedia socorro, pois seu filho, de apenas oito dias, havia se engasgado e não conseguia respirar. Na corporação, o bombeiro Miguel Coraza Tiaman manteve a calma e começou a passar as primeiras instruções via telefone. No mesmo instante, os soldados Maurício e Cassiano embarcaram na ambulância rumo ao endereço, na rua Teodoro Friedrich, no bairro Jardim. Ao chegar no local, iniciaram o resgate para encaminhar ao pronto-socorro. Ela foi levada ao hospital Anis Dias, né? O hospital daquela cidade, onde recebeu atendimento dos enfermeiros e médicos. O pequeno bebê não corre risco de vida. Em contato com a corporação, após receber a informação do repórter lá da rádio local, o departamento de jornalismo coletou as informações e parabenizou os heróis soldados pelo feito, né? Mas uma família recebe a ajuda dos bombeiros. Parabéns, né? Essa classe que, sem dúvida, salva muitas vidas. Parabéns aí aos guerreiros também dos bombeiros, né? Bombeiro de Ibirubá salva criança de oito dias lá naquele município.